Música Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar sobre a importância da prática regular de atividade física para a saúde e bem-estar. Tenho aqui comigo a doutora Marlene Nunes Silva, diretora do Programa Nacional de Promoção de Atividade Física da Direção-Geral de Saúde e é ainda professora investigadora da Faculdade de Educação Física e Desporto, não Universidade Lusófona. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração em que eu convido você que está aí em casa a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui ao pé de Nossa Senhora, ao pé da Nossa Mãe, que nós possamos olhar para esta imagem e possamos pedir os seus cuidados de mãe, possamos pedir o colinho de mãe, que ela nos agarre no seu colo de mãe e que ela cuide de nós, do nosso coração, do nosso interior e que nos momentos em que nós não nos conseguimos levantar, que ela nos pegue ao colo e nos leve e nos leve nesta caminhada, nesta peregrinação que é a nossa vida. Que nós possamos consagrar o nosso dia ao seu imacuado coração, o nosso ser, o nosso interior, todas as pessoas que estão à nossa volta, à nossa família, à nossa casa, que nós possamos deixar que Maria reine na nossa casa para que assim a nossa casa se torne casa de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ver uma peça que a nossa produção preparou para nós. Vamos ver. Olá, estou aqui para falar sobre um novo desporto. Já ouviu falar sobre plugin? Não? Então é normal, não se preocupe. Este desporto começou apenas em 2016 pelos nossos amigos nórdicos, os suecos. Plugin, o que significa? Se pegarmos na palavra plugin, vemos que é a junção entre a palavra jogging, uma palavra que vocês já conhecem, com a palavra polka up. Polka up é um verbo sueco que nada mais, nada menos significa do que apanhar. Resumidamente, plugin é uma caminhada ecológica. Mas o que é necessário para então praticar plugin? Tem vestuário desportivo, obviamente, ténis, luvas, porque nunca sabemos o que é que vamos encontrar, e um saco de lixo. Está pronto, está apto então para fazer plugin. Portugal já tem bastante bloggers. O que é que são bloggers? Bloggers são aqueles que praticam plugin. Então, por que não você também aderir a esta nova prática? O plugin tem mil virtudes. Traz benefícios não só para o ambiente, mas também para a sua saúde. Ou seja, dois em um. Por que não praticar? E comece bem a sua manhã e o seu dia com plugin. Sendo um plugger. E é isso mesmo, é o desafio já de logo pela manhã nós já colocarmos os nossos ténis e nos pormos a caminho a exercitar a mente e o coração e o nosso físico. Eu quero dar as boas-vindas à Marlene Silva. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Sandra. Quem agradece sou eu pela oportunidade de falar um pouco sobre os vetores da nossa intervenção e disseminar um pouco também daquilo que fazemos. Para quem está lá em casa, quem é a Marlene Silva? Bom, a Marlene, como foi dito, é psicóloga clínica, é doutorada em exercício e saúde e trabalha em três vetores, essencialmente. Eu sou professora na Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Lusófona, onde ensino unidades curriculares ligadas à psicologia do desporto, à promoção da saúde, aos métodos de investigação. Sou investigadora no Centro de Investigação dessa Faculdade, que é o CIDEFES, onde temos vários projetos comunitários dedicados a investigar efeitos de exercício na população e programas de intervenção ligados ao exercício e disseminação comunitária. Eu acho que a investigação é um fator fundamental para as minhas outras duas atividades, porque quer os conteúdos do ensino superior, quer os conteúdos depois das políticas de saúde, têm que ser baseados na investigação, na evidência científica. E o último domínio de intervenção é, de facto, a direcção do Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, da Direção-Geral de Saúde, dedicado de forma mais macro a determinadas políticas de saúde na promoção da atividade física a nível populacional. Como é que nasceu o seu interesse por esta área, visto que é psicóloga clínica? Sim. Eu, em 2000, concluí a minha licenciatura em Psicologia Clínica. E, inicialmente, a minha intervenção foi aquela mais tradicional, quer em Centro de Saúde, quer em IPSS, na área da psicoterapia. Trabalhei também em contexto organizacional e, chegada a 2006, senti necessidade de mais. O psicólogo, e ainda que a população associe mais o trabalho do psicólogo à população clínica, especialmente o psicólogo clínico à psicoterapia, ao setting assim como estamos aqui as duas, e é muito válido e muito importante, é uma área de atuação fundamental da psicologia, mas a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. E se há comportamentos que contribuem para a doença, há outros que contribuem para a saúde. E eu senti que necessitava de mais formação ao nível da promoção dos comportamentos de saúde. Se há comportamentos que são centrais para a nossa saúde física e psicológica, porque só temos uma saúde, tem uma dimensão física e uma psicológica, mas a saúde expressa-se de forma global e integrada. E eu senti necessidade de investir mais nessa área, então fui procurar formação ao nível do doutoramento em exercício e saúde. O meu doutoramento depois ficou concluído em 2010, em ciências da motricidade, especialidade em exercício físico e saúde, e desde então tenho estado ligada a vários projetos de investigação, nacionais e internacionais, na área da promoção dos comportamentos de saúde, especialmente o exercício. Se é tão importante, tão central para todas as áreas da nossa vida, porquê é que há tanta gente que não pratica? Como é que pode ser melhor promovido? Que tipos de programas, de estratégias motivacionais, etc., são mais eficazes para promover estilos de vida ativos? A minha investigação anda a este nível, não é na fisiologia do exercício. Ainda que a gente trabalha em equipas, não é? E a mim interessam os aspectos comportamentais, psicológicos do exercício, as suas consequências a esse nível também, e a outros colegas a fisiologia do exercício, as coisas andam... Trabalhamos em equipas multidisciplinares, não é? Mas o trabalho do psicólogo é muito importante a vários níveis, porque é o comportamento humano que está em causa. E o exercício físico influencia muito. Sim, sim, sim. Ao longo do seu percurso, quando é que foi chamada para ser diretora do Programa Nacional de Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde? Bom, em 2016 foi criado o programa. A DGS tem vários programas de saúde prioritários. E até 2016 não tinha um programa de atividade física, tinha de sessão tabágica, tinha de alimentação, e a partir de 2016 passou a ter também o Programa Nacional de Promoção da Atividade Física. O seu primeiro diretor foi o professor Pedro Teixeira, que era o coordenador do meu grupo de investigação, alguém que conhecia bem o meu trabalho, e desde logo me convidou para a equipa de coordenação do PNPAF, comecei como subdiretora, e quando ele saiu em 2019, fui então nomeada pelo então Secretário de Estado, o doutor Fernando Araújo, para passar a ser eu diretora. Mas é uma equipa, o PNPAF é uma equipa, e tem mais dois diretores adjuntos, três aliás, diretores adjuntos e vários colegas que em conjunto são reflexo, contribuem por tudo o que hoje vamos discutir. Não é o trabalho da Marlena, é o trabalho do PNPAF. Simultaneamente, a professora, como é que concilia todo esse trabalho com a família? Pois, nós não somos ilhas, felizmente. Desde logo tenho um marido que apoia imenso, desde o início acho que não teria sido possível ter uma carreira com mulher se não tivesse tido um apoio familiar forte. Esse é um vetor fundamental. Meu marido da família alargada, depois das equipas com quem tenho tido sempre a sorte de trabalhar. Nós conseguimos, de muitas formas, dividir o trabalho, dividir o esforço para ser possível, e portanto, se há alturas em que um tem mais disponibilidade e outro menos, tentamos, de facto, uma boa gestão do tempo e do esforço face às tarefas que nos vão sendo colocadas. E depois, eu acho que é muito importante esta noção de transformarmos os desafios em oportunidades. E dou aqui alguns exemplos, porque, de facto, é um desafio, é um desafio societal a gestão do tempo e a manutenção daquilo que são as áreas prioritárias na nossa vida. Eu tenho uma filha de 12 anos e desde os 2, 3 anos dela, que ela vem comigo se eu trabalho ao fim de semana, se eu trabalho mais ao final da tarde, e vem comigo se eu dou aulas, lá está, fora dos horários normais, mas começou por ser um constrangimento. O meu marido estava a trabalhar também, ela vinha para conferências, etc. Vem com os seus brinquedos, vem com os seus livros, com as suas canetas, mas vem. E ao vir, está e percebe o que é que a mãe faz quando não está com ela. E valoriza, valoriza a paixão pelo trabalho, o investimento, o compromisso que temos que ter, e são valores que também vão formando as crianças. Portanto, em vez de criar uma compartimentação entre vida familiar e profissional, eu sempre procurei fazer o contrário. Existe a nossa identidade e a nossa identidade implica isto tudo, não é? Sou mãe, sou psicóloga, sou investigadora, e a uma fala da... percebe isso. E é muito engraçado que agora já quer ela contribuir em tudo. Se eu tenho uma apresentação, ela diz, posso ver? E vê os slides, e dá-me opiniões, e participa imenso a esse nível. O tempo que estamos no trânsito, que é dos tempos... Num dia, se podemos perder, então, a entrada de Lisboa, não é? Sim. Uma hora de manhã, uma hora à tarde, são duas horas do nosso dia, que seriam, de facto, de um desgaste enorme, e há muitos dias que são. Mas eu comecei a reparar que também era um momento único, para mim e para ela, dentro do carro. E, portanto, cantamos, fazemos jogos, falamos sobre o dia. Esta questão do desafio oportunidade, não é? Em vez de nos lamentarmos e nos vitimizarmos, perceber onde é que está aqui uma oportunidade. Até porque isso não gera saúde. Nenhuma. E depois, há estratégias autorregulatórias, que também vamos falar, eventualmente, mais à frente, porque fazem parte também da promoção do exercício no nosso dia-a-dia, mas que têm a ver com, por exemplo, isto é muito caro à psicologia, a estratégias autorregulatórias, de nós termos listinhas de tarefas que queremos fazer por dia, por semana, por mês. Portanto, não ser logo por mês, que fica muito perdido. Não ser só por dia, porque depois é muito comum num dia não conseguirmos cumprir tudo o que queríamos nesse dia. A semana é um bom, porque depois, se naquele dia não cumpre, pode ser que no outro dia. Pronto. Depois, para a promoção da atividade física, vamos ter estratégias assim parecidas, de planos de ação, o que é que eu quero fazer, quando, onde, com quem. Estas estratégias ajudam-nos, de facto, a conciliar estes papéis todos. Porquê é que a atividade física é algo tão apaixonante para si? Se falamos em comportamentos de saúde, há muitos comportamentos de saúde que são pela negativa, não é? E tem que ser não fumar, não beber, diminuir o consumo de gorduras. São coisas fundamentais, mas são pelo decrescer, pelo proibir, pelo limitar. A atividade física é um comportamento de saúde completamente pela positiva. Mais é melhor. E é algo que não tem, quando é bem promovido, porque muitas vezes, e depois também teremos a oportunidade de aprofundar, mas muitas vezes dizem, não gosta, mas tem que ser, faça pela sua saúde. Nada mais é errado. Porque se eu entro num comportamento com este mindset de, eu não gosto disto, mas vou ter que fazer, eu não vou usufruir daquele comportamento. E a atividade física tem tal multiplicidade de oportunidades para se fazer, que pode acrescentar imenso à minha vida, porque eu posso fazer com outros. Ajuda-me a aumentar os elos de ligação com outros. Ajuda-me a aumentar os elos de ligação com o espaço. Se eu corro no meu bairro, se eu vou descobrir uma comunidade a pé. Ou seja, é algo que traz, é algo que acrescenta, é algo que pela positiva, desde logo na sua recomendação. Fala-nos dos princípios e estratégias validadas de mudança comportamental em saúde a partir do que tem investigado. É um tema muito interessante, Sandra, porque de facto há assim um gapo muito grande entre evidência e prática. A ciência comportamental, a psicologia já evoluiu para percebermos o que é que funciona e não funciona ao nível da mudança comportamental. E, no entanto, continuamos a ter práticas baseadas em coisas que nós sabemos que não funcionam. O assustar, o proibir, dizer, ok, olha, se não começa a fazer atividade física acaba numa mesa de operações porque está em risco, não gosta mas tem que ser, este tipo de coisas. A investigação já mostrou que são contraproducentes. Até podem produzir resultados num curtíssimo espaço, não é? Se eu assusto muito uma pessoa, ela, bolas, vou ter mesmo que começar, mas vai depressa, faz assim uma curva assim e o abandono é muito grande, principalmente ali nos primeiros seis meses, mais de metade das pessoas que começam, acabam por desistir. Temos estudado então os fatores de longo prazo, o que é que ajuda as pessoas a manterem-se no longo prazo. E há três fatores, assim, pondo isto de forma muito, muito simples, um dos modelos mais simples, mas com maior poder preditivo a este nível, é o modelo COMBI, com o de quê? Competência, oportunidade e motivação. Eu, para fazer um comportamento, neste caso, ser mais ativa, fazer uma caminhada todos os dias à hora de almoço, por exemplo. Tenho que sentir que sou capaz de o fazer, portanto, eu tenho que trabalhar na pessoa à percepção de competência, vai ser capaz de fazer isto. Tenho que ter oportunidade, ou seja, tenho que saber onde, tenho que ser possível, tenho que, trabalha numa empresa que até tem um parque ao pé, basta descer as escadas e usar do parque, pronto, tem que haver onde implementar o comportamento, oportunidade, eu tenho que perceber se é de manhã, se é hora de almoço, se é quando volta à noite. E, por último, a motivação, que é central, mas a motivação não é uma coisa, são muitas motivações, temos que pensar que tipo de motivação temos para a prática. E sempre que ela é baseada em pressões, porque os outros querem, porque os outros obrigam, não funciona. Tem que ser a pessoa a perceber, para mim, o que é que isto me vai acrescentar, o que é que isto me traz à minha vida, o que é que isto, é porque eu duro melhor, é porque durante aquele tempo, não estou com aquele colega que me chateia e consigo acalmar-me e corre melhor o resto do dia. É porque gosto imenso de natureza e quando faço esta caminhada à hora de almoço parece que levo ali um balão de energia. Pronto, é o que é que me traz a mim, enquanto pessoa, e não para não ouvir o outro chatear-me. Fizeste hoje a tua caminhada? Quais os benefícios da prática regular de atividade física? O que é que não beneficia, mais ou menos? Porque a atividade física, de facto, em termos de comportamento de saúde, a Organização Mundial de Saúde ainda há pouco tempo publicou mais uma vez o seu reporte de monitorização global e basicamente faz bem, ajuda a prevenir a maioria das doenças crónicas, não transmissivas, doenças cardíacas, doenças ligadas ao aparelho musculoesquelético, diabetes, doenças metabólicas, ajuda a prevenir e a tratar a depressão, a ansiedade, aumenta a autoestima, aumenta a autoconfiança, tem efeitos no rendimento cognitivo, portanto, quando os pais dizem aos miúdos, estás a ter más notas, vou-te tirar do futebol, não há nada mais errado, a prática de atividade física ou de um desporto de forma regular ajuda ao funcionamento cognitivo, ajuda a prevenir a demência, ajuda a dormir melhor e por dormir melhor tudo o resto, quem tem problemas de sono percebe que só por aí já se melhorava tudo o resto, a gerir o stress e depois, de forma muito importante, não contribui só para a saúde individual, contribui também para a saúde do planeta e isto tem sido muito discutido, é uma área, achei-me muita piada à peça inicial, porque junto exatamente isto, não é de forma tão óbvia, porque eu quando caminho vou apanhando o lixo, mas sim, começam a existir cada vez mais iniciativas dessas, enquanto sou ativo, estou a contribuir para algo, não é, mas porque de facto a prática, cidadãos mais ativos contribuem para os objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, as formas de mobilidade ativa, não é, usar a bicicleta em vez do carro ajudam a diminuição dos níveis de poluição, a mobilidade ativa aumenta o desenvolvimento econômico, porque eu ao mover-me no meu bairro, por exemplo, acabo por consumir mais localmente, animo a indústria local, conheço os meus vizinhos, aumento os laços com aquela comunidade, não é, percebo, olha, há aqui um sapateiro, olha, há uma mudista, ou há um, e ajuda a revitalizar comunidades que de outra forma seriam dormitórios, ajuda a diminuir o absentismo, porque a prática de atividade física melhora a saúde e portanto, em termos laborais, há muitos estudos a este nível e que mostram o quanto seria poupado a nível económico se as pessoas tivessem uma atividade física regular, portanto, não só por fenómenos ligados à poluição, etc, objetivos a esse nível, mas o desenvolvimento de riquezas, igualdade de oportunidades, etc, inclusão, atividade física. Ninguém imaginaria. É preciso ver isto nos seus múltiplos níveis, e claro que sim, começa por fazer bem ao indivíduo, mas depois é uma cascata de efeitos. O que devemos evitar com esta prática, o que podemos evitar com esta prática? Evitar, sim. Isso é quase que pôr na negativa, mas evitaremos de facto tempo que fica desperdiçado, tempo que o nosso corpo não está a fazer aquilo que foi construído para, o nosso corpo foi desenhado para o movimento, não é? Nós temos todo o corpo prontinho a mover-se, e no entanto o mundo atual, o que nos convida é estar sentados, não é? Esse estar sentado intoxica, intoxica o corpo, intoxica a mente, e acaba por contribuir à inatividade física, contribui para o desenvolvimento de inúmeras doenças, está mais que provada essa causalidade, e portanto, doenças do foro físico, doenças do foro mental. Qual a diferença entre exercício físico e atividade física? Interessante, de facto. A atividade física é assim o chapéu mais global. Atividade física, se quisermos uma definição, que não é propriamente o que interessa, mas tem a ver com todo o movimento que o nosso aparelho musculoesclético produz e que resulta num despêndio de energia. Portanto, tudo o que fazemos quando nos movemos é atividade física. Se eu uso as escadas em vez do elevador todos os dias, quando estou a ir de escadas estou a fazer atividade física. O exercício é a forma mais estruturada. Portanto, a atividade física engloba tudo, coisas formais e informais. A atividade física do estilo de vida é a atividade física. O exercício é uma forma estruturada, planeada, intencional. Se eu digo, hoje ao fim da tarde vou fazer uma caminhada de pelo menos uma hora, é intencional, é planeado. Isso é exercício. Hoje vou ao ginásio. Portanto, nós falamos em atividade física porque queremos englobar quer as formas informais, quer as formais. É engraçado que metade da nossa população, de acordo com os inquéritos feitos, metade não considera isto de subir escadas ou de estar em pé em vez de estar sentada ou de lavar o carro manualmente em vez de lavar na máquina. Não considera atividade física. Engraçado. Só pensamos em atividade física com o exercício, que é ótimo, mas não é só. Olha, aí está. Quando agora estiver a lavar o seu carro manualmente, já penso assim, estou a fazer uma atividade física. As atividades domésticas. Sim, sim. As atividades domésticas. Há despêndio de energia, não é? Imenso, sim. Olha que giro. Já aprendemos uma coisa nova hoje. Pois é, a nossa primeira parte já chegou ao fim. Vamos terminá-la com uma pequena peça. Vamos ver. Vamos ver. Todos os dias, há muitos momentos de glória que esperam por si. Para os encontrar, não é preciso estar em forma. Não é preciso equipamento especial. Não é preciso mais tempo, nem mais dinheiro. Basta olhar à sua volta. Siga-o a Subiu. Atividade física chama por si. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Vivo. Hoje estamos a falar sobre a importância da prática regular de atividade física para a saúde e bem-estar. E temos aqui a doutora Marlene Nunes Silva, diretora do Programa Nacional de Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde. E encerramos a primeira parte com uma peça Siga-o a Subiu. Eu queria que comentasse essa peça. O Siga-o a Subiu, a Atividade Física chama por si, é uma campanha nacional de promoção da atividade física, que está integrada num dos eixos centrais do nosso programa, que tem a ver com a comunicação, comunicação com a população em geral. E que teve a ver com algum diagnóstico feito pelos inquéritos populacionais de que, de facto, a população não considerava a atividade física do dia-a-dia como atividade física. Que as principais barreiras para a prática eram a falta de tempo e a falta de motivação. E até havia um conjunto significativo de pessoas a considerar a atividade física muito cara. Lá está porque só estão a pensar na parte do exercício estrutural. Então, foi um desígnio do programa, desenvolveu uma campanha nacional que procurasse comunicar a atividade física como toda a multiplicidade de movimentos que uma pessoa, no dia-a-dia, nos seus mais diferentes contextos, pode ter. E por isso, a campanha, muito gira, tem vários tipos de personagens para se perceber que é para todos. Tem crianças, tem adultos, tem pessoas mais idosas, tem pessoas com handicap e procura-se passar a ideia de que a atividade física está presente no nosso dia-a-dia. Que há um conjunto de oportunidades, por isso é que a atividade física chama por si. As pessoas ouvem o tal Assubiu, a chamada que vem do chão. Quando estamos à espera do autocarro e pensamos, quer dizer, eu se calhar só vou para a próxima paragem, vou a pé, ou vou de bicicleta, em vez de ir ficar uma hora no carro, como falámos há bocado. Ou os nossos amores antigos, gostávamos de saltar à corda, de andar de patins, de tantas coisas, jogar com a bola. E depois, à medida que vamos crescendo, vamos perdendo desses amores antigos. E é muito interessante quando os descobrimos, de novo, já na idade adulta, o uso de escadas está lá, está lá presente. Portanto, a campanha é muito baseada naqueles modelos de mudança comportamental que falámos na primeira parte. Isto para mostrar que realmente a teoria é a coisa mais prática que existe. A teoria dá-nos os modos de intervenção a nível prático. A campanha foi desenhada para mostrar que a atividade física é fácil, lá está o C da competência do modelo, é fácil. Ou seja, há uma atividade física para cada condição física, ok? Eu posso ser muito pró, ir para as ondas da Nazaré, mas posso ser muito, muito simples e a minha atividade física ser a caminhada no bairro, ou nadar na piscina, ou andar de bicicleta, ou seja, há sempre uma atividade física possível para cada nível de condição física. E depois cria o efeito de irmos desenvolvendo competências e cada vez sermos capazes de mais. E isso ser muito importante para a nossa autoestima. Trabalhar a motivação. Todas as personagens da campanha estão felizes quando estão a fazer atividade física. Ligam-se, passam de um estado de apatia. Perguntam-me há bocado o que é que nos tira, não é? Passam de um estado de apatia, em que há um domingo que estamos em casa com o avô, todos muito aborrecidos, e depois vamos todos para a rua brincar e ficamos mais bem dispostos. O passear o cão também lá está. E há este ligar-me aos outros através da atividade, da motivação. E a oportunidade. Aquilo são contextos da vida diária. Não são coisas muito transcendentes. E portanto, o objetivo, podemos ter e teremos no futuro campanhas dedicadas a promover o exercício físico mais estruturado, que tem benefícios, claro que sim. Mas com esta, tínhamos este objetivo, comunicar a importância da atividade física lá de censo, no nosso dia-a-dia, em todos os contextos. Que a Alca Organização Mundial de Saúde tem dito que tem que se colocar em cima da mesa e que os governos têm que apostar em criar contextos de vida. Nós temos que ter mais ciclovias, mais vias pedonais. Tem que ser possível, não é? Eu não posso dizer a uma pessoa porquê que não vai a pé ou não vai de bicicleta e depois é impossível para ela. É diretora do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física. Por que é preciso um programa aqui em Portugal? Como falámos há pouco, há programas prioritários de saúde na Direção-Geral de Saúde para os mais diversos comportamentos e fatores de risco e de proteção e a atividade física, assumidamente, com uma evidência enorme, é um fator de proteção. E, portanto, a partir de 2016 passámos a ter este programa, que tem vários eixos fundamentais. Quais os eixos? Tem, essencialmente, três, quatro grandes eixos, que são a comunicação, a comunicação com a população através da produção de materiais, materiais infográficos, por exemplo, as recomendações de atividade física, recomendações de diminuição de comportamento sedentário, estas campanhas nacionais, portanto, comunicar com a população. O dia de hoje, o que estamos a fazer aqui, portanto, há um eixo importante de tradução da evidência científica em informação para a população e para os técnicos, população e materiais para os profissionais. Temos um segundo nível que tem a ver com a evidência epidemiológica, ou seja, a monitorização dos níveis de atividade física da população. Nós não podemos agir sem conhecer. Claro. E, portanto, nós temos que ter noção. Está a aumentar, está a diminuir. Não é só fazer um inquérito nacional de atividade física e saber como é que estão os níveis da população, mas perceber como é que vão evoluindo. E perceber também que determinantes é que estão associados a isso. E, portanto, nós temos esta responsabilidade por ir produzindo inquéritos e ter uma noção dos níveis de atividade física da nossa população. E, por último, o PNPATH, um programa, é um programa do Ministério da Saúde, da TGS. Ora, isso dita o teor das suas ações. E, portanto, um eixo que nos é muito caro é a promoção da atividade física no Serviço Nacional de Saúde. E, para que isso possa ser possível, temos desenvolvido várias ferramentas de avaliação, de aconselhamento breve, para que se faça mais aconselhamento para a promoção da atividade física dentro do Serviço Nacional de Saúde. Tendo em conta a sua experiência, que atividade física é que se adequou a cada faixa etária? Nem é preciso aqui a minha experiência. A Organização Mundial de Saúde tem, de facto, congregado a evidência científica, porque aqui não são opiniões. É muito importante perceber isto. Portanto, há todo um corpo de evidência, isto, muitas revisões sistemáticas, para se chegar a estas recomendações. E nós temos recomendações da Organização Mundial de Saúde para a população, divididas em adultos e idosos, crianças e adolescentes, e populações clínicas. Isto pode ser consultado, há muitos folhetos simples que mostram isto tudo, quem quiser lá em casa ver no nosso site, e depois podem consultar o site. Basta pôr em PNPAF, P-N-P-A-F, no Google, e vão dar ao site do programa. Tem imensos recursos para descarregar, e muitos folhetos que podem ser úteis. Mas, de forma muito simples, para as crianças, a recomendação é, pelo menos, uma hora, 60 minutos, de atividade física vigorosa, moderada à vigorosa, por dia. Não é assim tanto, se formos a pensar um recreio de manhã, de meia hora, um recreio de tarde, de meia hora, em que a criança, em vez de estar sentada, com o tablet ou com o telemóvel, está a jogar com os colegas, corre, salta, brinca, já temos essa recomendação. Mas pronto, pode ter um desporto extraescolar, ou integrado na vida escolar, mas, pelo menos, uma hora de atividade física, já com uma intensidade considerável, é recomendável. Diminuir, ao máximo, o tempo sentado, ter também atividades de fortalecimento muscular, pronto, para as crianças. Para os adultos, é um bocadinho menos, mas o que a Organização Mundial de Saúde diz é que, por semana, porque aí está por semana, porque eu posso ter dois dias na semana em que consigo fazer mais, importa o cômputo geral, o volume total no fim da semana. Pelo menos 150 minutos. De 150 minutos a 300 minutos. Isto dito assim tudo junto, parece muito, mas 150 pela semana, não é nada. De atividade física moderada à vigorosa, mais uma vez também incluir atividades de fortalecimento muscular. E esta atividade terá que ser aquela que a pessoa vê que se inclui na sua vida, que é possível na sua vida e a panopla é tão grande, não é? É uma diferença muito grande. Mas é assim a ideia central que as pessoas, que é para termos uma noção, não é? Porque senão eu posso me considerar muito ativo. Há esta conversão, sou uma pessoa tremendamente ativa. Não, eu só saio de casa, enfio-me no elevador, entro dentro do carro, vou para o escritório, passo a manhã toda, ou telefono ao computador, vou almoçar e digo, isto foi uma atividade, mas não é física. Foi atividade mental. Termos atividade física no nosso dia a dia. Sim, sim, é fundamental. Pois é, agora vamos ver outra peça. Sabia que mais de dois terços da população adulta em Portugal diz que nunca ou raramente pratica atividade física, sendo a falta de tempo e de motivação as principais barreiras apontadas. E não nos referimos apenas a desporto ou exercício físico, mas há ações tão simples como andar a pé, subir escadas ou passar menos tempo sentado. A Direção-Geral de Saúde quer mudar isso. Desde 2017 estão ao dispor dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde ferramentas informáticas para o acompanhamento da atividade física dos utentes. Assim como a pressão arterial, o peso ou o histórico familiar de doenças, também os níveis de atividade física devem ser avaliados e registados. Na consulta normal podemos fazer o inquérito, usando a ferramenta do S-clínico, com as três perguntas. Só o despertar, só o fazer a pergunta, já faz com o que o utente se questione e depois possa avaliar ele próprio que benefícios é que tem e como é que os pode conseguir. Após esta avaliação, passamos ao aconselhamento breve. O utente recebe em mão ou no seu e-mail documentação de apoio à prática de atividade física, sempre adequada ao seu caso particular. Esta documentação é auto-explicativa e baseada em evidência científica, ajudando o utente a tomar decisões, planear e monitorizar a sua atividade física. Muitos utentes deixam a consulta com um pensamento crescente. Alguma coisa tem de mudar. Mas não ficamos por aqui. Está em curso a implementação de um projeto piloto que leva este desejo de mudança mais longe, para já a ser realizado junto de utentes com depressão e diabetes tipo 2. Na prática, o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza uma consulta pioneira de atividade física e o seu acompanhamento por profissionais especializados, como um médico com formação em medicina desportiva e um profissional de exercício físico. Nós sabemos que não só conseguimos prevenir doenças, mas, no caso de já termos uma doença instalada, conseguimos também retardar a progressão desta doença. De facto, a atividade física, comprovadamente, em termos científicos, tem este benefício. E é por isso que, hoje em dia, a atividade física é considerada um sinal vital de saúde e bem-estar. Nestas consultas de atividade física, o que faço é um diagnóstico do estado de condição física da pessoa para depois, então, fazer uma prescrição customizada para aquela pessoa naquele momento. A pessoa ou será encaminhada para um projeto comunitário, porque temos protocolos com eles, no sentido de encontrar, há pessoas que precisam muito da socialização, e, portanto, há aqui diferentes características que têm que ser trabalhadas, ou então sai com um plano individualizado. Portanto, tentar perceber como é que elas se encontram consigo próprias no momento e trabalhar a partir daí para tentar dar-lhes uma melhor qualidade de vida. Mais de 3 mil utentes serão acompanhados ao longo de 6 meses e os resultados na sua saúde serão alvo de análise científica rigorosa. É a Organização Mundial de Saúde quem o diz. O melhor que cada país pode fazer para prevenir e controlar as principais doenças crónicas passa pela motivação dos cidadãos para a prática da atividade física. Muitas vezes o sofá convida-nos e chama-me Ah, cá, não te vas embora que eu preciso de ti. Pronto, não precisa de nada. Agora, este programa, efetivamente, ajuda-me a motivar-me e não dizer assim, Pai, já não tenho idade para andar aqui de um lado para o outro. Não, ainda tenho idade para andar de um lado para o outro. O meu grande objetivo é, no mínimo, reduzir substancialmente a medicação dos diabetes, o que eu ficava já muito contente, porque é menos uma coisa química que a gente mete cá para dentro. Faz-me bem à cabeça e faz-me bem ao corpo. Sinto-me outra pessoa. Quando saio de lá, parece que sinto-me outra pessoa. É pena ser pouco tempo. Normalmente, fico sempre melhor, porque eu vejo pessoas, porque às vezes passo 4 ou 5 dias fechada em casa, vou olhando para as florinhas, para as árvores, e isso tranquiliza-me, sim. Às vezes, vou à beira-mar caminhar um bocadinho e voltei a ter novamente o gosto pelo desporto, coisa que eu tinha perdido. O objetivo será mais tarde alargar a consulta de atividade física a todos os cidadãos de Portugal. Além do impacto na saúde e bem-estar dos utentes, estas medidas vão ainda ao encontro da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Queremos uma população mais ativa, com maior longevidade e, sobretudo, com mais qualidade de vida. Queria-lhe pedir que comentasse a peça que acabámos de ver. Há pouco estávamos a falar, de facto, com um dos nossos maiores desígnios no programa tinha a ver com a promoção da atividade física através dos serviços de saúde. E, de facto, os cuidados de saúde primários são, muitas vezes, a porta de entrada das pessoas nos serviços de saúde e permitem-nos chegar a uma fatia muito larga de população. População de todas as idades e que é seguida ao longo da vida. E, portanto, todas as recomendações internacionais apontam de forma muito clara que a atividade física deve ser considerada um sinal de saúde vital. sinal de saúde vital. Como a febre, como a pressão arterial, como a dor de peso, a dor... E, portanto, é central que os serviços de saúde, especialmente os cuidados de saúde primários, tenham forma de avaliar o nível da atividade física e possam fazer um aconselhamento breve para a promoção da atividade física. E, por isso, desde 2017, que em Portugal o nosso programa desenvolveu em conjunto com a SPMS, que é a empresa responsável pelos sistemas digitais de apoio, neste caso, às consultas, ferramentas de avaliação. Portanto, se for ao médico de família amanhã, ele pode perguntar-lhe pelo nível da atividade física com perguntas muito simples, está bem, que têm a ver com o tempo que faz, o que é que faz, quantas vezes por semana é que faz, e fica registado. Isso permite que na próxima consulta o médico volte a perguntar e até lhe pode devolver como é que estava na consulta anterior. Esta monitorização contínua dos níveis de atividade física é muito importante, porque permite, não só ao médico, perceber se a pessoa está bem, se não, em relação ao que devia de estar, mas também à pessoa. Olha, isto tem mudado, estou mais sedentário que o que é, e pensar porquê, ou ao contrário. Portanto, a avaliação, um pilar fundamental é a avaliação, termos um software em cuidados de saúde primários que permite o registro da avaliação do nível de atividade física, isto está num sistema chamado S-clínico, e depois, isto abre um algoritmo, um semáforo que vai dizer se a pessoa está no amarelo, no vermelho, ou no verde, com base naquela regra dos 150 minutos que eu disse há pouco. E ajuda o profissional de saúde que não tem que ser só médicos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, enfim, todos os profissionais que trabalham nos cuidados de saúde primários que possam fazer aconselhamento breve. E eu queria fazer uma nota muito importante. Às vezes, nós usamos estas palavras e depois os jornalistas dizem médicos vão passar a prescrever exercício. Não. A prescrição é uma coisa muito específica e é para ser feita só por especialista. Imagine se precisa de uma determinada dieta ou plano alimentar. A prescrição tem que ser feita por um nutricionista. Nenhum médico lhe vai fazer um plano alimentar. Mas o profissional de saúde pode fazer aconselhamento breve. O que é o aconselhamento breve? Indicar que é importante reduzir as gorduras, que é importante beber mais água. e trabalhar a motivação do utente para tal. Está disponível para fazer algumas alterações na sua rotina alimentar. Aqui é exatamente a mesma coisa. A prescrição é para ser feita por profissionais habilitados para tal. E temos profissionais de exercício com nível de mestrado em exercício e saúde. Temos médicos que têm formação em medicina desportiva, fisioterapeutas, etc. que têm habilitação para fazer a prescrição. Isto não é prescrição, isto é aconselhamento breve. E este deve ser feito por todos, para todos. Esta sensibilização. Então temos várias ferramentas que são dadas ao utente por telemóvel, por e-mail, aquilo pode ser enviado tal como enviam uma receita em que se trabalha a motivação do utente para a prática de atividade física. Por exemplo, ferramentas de balanço decisional, o que é que mudaria para melhor se eu começasse a ser mais ativo e quais é que são as barreiras para a pessoa. Não vamos pintar tudo de cor-de-rosa, não é? Há dificuldades. Há dificuldades. Há menos tempo, pronto, há tempo que se ganha ali e depois se perde noutras coisas. Portanto, ajudamos a pessoa a fazer este balanço decisional e perceber se isto é para mim e se não, antecipar barreiras, colocar objetivos e planos de ação, mas não é objetivos em termos, é objetivos em termos da integração do comportamento. Se a pessoa quer fazer caminhada, em que dias de semana é que vai fazer? Onde? Quando? Com quem? Durante quanto tempo? Isto ajuda-nos muito a planearmos o comportamento e o que a ciência nos diz é que isto aumenta a probabilidade do comportamento ser realizado. Sim. Qual o papel dos médicos e da alimentação no processo da mudança de hábitos? O dos médicos, eu não diria só dos médicos, diria todos os profissionais de saúde que têm, de facto, que passar a considerar a atividade física como mais uma ferramenta de promoção da saúde. Muitas vezes ainda se vai só pela via da alimentação que é fundamental. Há três pilares muito importantes, não é? A alimentação, a atividade física e o sono são fundamentais para a nossa saúde física e psicológica. Portanto, o profissional de saúde tem à sua disposição a promoção destes comportamentos através do aconselhamento breve, como eu expliquei ainda agora. Na alimentação há uma coisa muito interessante. Durante muito tempo, acreditou-se que a prática de atividade física podia ser mapa à alimentação. Havia este mito de fazer atividade física dá muita fome e depois as pessoas comem mais. É mesmo um mito. E também houve durante muito tempo se nós devíamos mudar um comportamento de cada vez ou se conseguíamos mudar vários comportamentos em simultâneo. Até durante a sessão tabágica dizia isso, uma coisa de cada vez. Hoje em dia sabe-se o contrário. Há uma coisa fantástica que estudo atrás de estudo tem comprovado e vários estudos até na faculdade também têm mostrado isso é que a prática de atividade física ajuda a mudar os outros comportamentos. Quem costuma ser ativo regularmente tende a comer melhor. Sim. E o que é isto de comer melhor? Tende a escolher melhor os comportamentos. Parece que não se escolhe tanto alimentos muito ricos em gordura e em açúcar. Tende a aprender a identificar melhor os sinais de fome e saciedade. Porque acontece isto, acontece eu começar a comer e só paro quando já estou muito, muito cheio. A atividade física ajuda a regular esta detecção da saciedade. Está bom? E perceber tenho fome é melhor comer não irmos comer só quando já estamos. Há esta interação e esta interação acontece por mecanismos fisiológicos através das hormonas do apetite etc. Mas também por mecanismos psicológicos porque induz emoções positivas ajuda a gerir a ansiedade diminui aquele comer emocional não é? Aquele que estou um bocadinho nervoso ou ansioso e vou comer. A atividade física ajuda a regular isso. Ajuda a harmonizar. Sim. Faço-lhe uma pergunta muito prática e muito rápida já estamos a chegar mesmo ao fim. Existem pessoas que têm dificuldades em começar a fazer a atividade física. Que conselhos daria a essas pessoas? Bom, há várias coisas que ajudam na mudança comportamental e para a atividade física também. Assim também de forma muito rápida já falámos de várias coisas mas há autorregulação que é assim um palavrão muito grande mas que não é mais do que nós termos competências de planear e monitorizar aquilo que fazemos. Não é? Se eu decido agora é importante para mim começar a fazer caminhadas fazer caminhadas pelo menos três vezes por semana planear ser capaz de fazer um plano de ação em que dias da semana se não quase que vou à segunda quase que vou à terça quase que vou à quarta e depois não vou a dia nenhum perceber isto e monitorizar escrever e depois ver fui ou não fui por exemplo os relógios os telemóveis permitem-nos perceber quantos passos estamos a dar por dia estamos a cumprir os nossos objetivos são coisas muito positivas desde que sejam geridas por nós eu coloco um objetivo e eu vejo se eu cumpri o objetivo ou se estou muito longe e o que é que tenho que fazer portanto a autorregulação a motivação como lhe disse há pouco nós pensamos muito pouco no porquê que fazemos as coisas e eu perceber eu estou a fazer isto porque alguém me está a obrigar ou eu estou a fazer isto porque eu quero e é importante para mim portanto o maior desafio para cada um de nós com alguém que não faz é ajudar a pessoa a dar o primeiro passo experimentar e depois perceber como é que foi a experiência o que é que trouxe sentiu-se mais inérgico a dor diminuiu dormiu melhor divertiu-se com as pessoas onde estava e essa mais-valia vai ajudar criar hábitos quando nós repetimos uma coisa a vez o suficiente ela automatiza-se já ninguém pensa quando está a conduzir estou a meter a mudança estou a carregar na embreagem automatizou-se se o automatismo for não entrar no elevador for ir para a escada vou passar a ir sempre de escada muitas pessoas que usam o elevador não é por comodismo como se diz é mesmo o automático eu nem sequer penso que podia ir de escada portanto quebrar começar ao princípio é uma coisa consciente mas tantas vezes repete que se automatiza e depois identificar facilitadores no ambiente físico e social com quem é que eu posso fazer pessoas entusiastas entusiasmam também e onde é que está no meu espaço eu se calhar não sabia mas há uma piscina ao pé há um parque há um clube disto ou daquilo que eu nem sequer sabia a praia que eu gosto tem lições disto ou daquilo isto é central já estamos mesmo no finalzinho projetos e sonhos como eu referi portanto uma parte muito importante do meu trabalho tem a ver com a investigação e na faculdade nós temos na faculdade de educação física e de esporte temos vários projetos como por exemplo o Lusófona Ativa onde nós monitorizamos os estilos de vida de professores funcionários e alunos e desenvolvemos campanhas temos um projeto muito giro que é o SUFA que é a introdução de standing desks não sei se a Sandra conhece é trabalharmos de pé a secretária sobe e desce ou seja eu estou sentada uma hora levanto a secretária uma hora estou de pé a secretária isto há vários estudos que têm mostrado que interrompeu o comportamento sedentário e trabalhar de pé alternadamente tem muitos benefícios na saúde e é uma coisa muito simples e depois um muito muito especial há muitos mais mas eu destacaria isto é o projeto Pac Human Pac vem de Physical Activity in Cancer para mulheres com câncer da mama que estão a fazer terapia hormonal e os efeitos desta terapia na saúde muitas vezes são difíceis de gerir mais até às vezes do que o próprio câncer e o exercício pode ter um efeito muito importante a ajudar a gerir esses efeitos secundários promovendo mais qualidade de vida mais satisfação mais bem-estar e portanto nós estamos a testar é um estudo financiado pela Fundação para a Ciência e para a Tecnologia é gratuito para os participantes porque é um projeto financiado em que nós estamos a testar dois tipos de programas um de aconselhamento breve e um protocolo de exercício supervisionado para perceber no longo prazo não é só no curto prazo o programa tem quatro meses mas as pessoas são seguidas por um ano se os efeitos daquele programa se mantêm no longo prazo em vários indicadores de saúde saúde física saúde emocional nós já vamos na segunda aplicação já tivemos um grupo estamos no segundo grupo segunda aplicação cada aplicação tem estes dois grupos vamos recrutar em breve para o terceiro grupo portanto se conhecem mulheres de facto têm amigas ou vocês próprias têm esta condição não deixem de nos contactar nem que seja só para pedir informações é um projeto muito rico as pessoas são avaliadas e estas avaliações são também gratuitas e a pessoa recebe um relatório de avaliação em vários indicadores de condição física de atividade física de bem-estar têm acesso ao programa de graça e depois continuam a ser avaliadas e portanto se calhar ouvir estas pessoas seria bastante interessante é mesmo uma mensagem final para quem está lá em casa só uma é difícil mas talvez deixar de se encarar a atividade física como um mal necessário como esta questão do não gosto mas tem que ser e tentar descobrir o que é que a atividade física nos traz a cada um de nós e que pode ser diferente pessoa para pessoa e depois descobrir a atividade física para si porque há tantas que de certeza uma é para si então que nós possamos então fazer essa atividade física para que sejamos mais felizes também isso é importante muito obrigada pela sua presença no nosso programa tão boa e acredito que deva ter aprendido aí algumas coisas e que se calhar até algumas coisas dentro de si tenham caído por terra assim no sentido de ideias que tinha pré-concebidas e que se calhar com esta entrevista acabaram por desaparecer e se calhar já está motivado para fazer atividade física vamos terminar com uma peça Pecuman vamos ver Isto é um programa ou seja elas estão juntas pela doença mas aqui é para além da doença Há sido bom a nível físico como a nível psíquico também ajuda a seguirmos de casa e a sentirmos que alguém está a puxar por nós e que nos está a ajudar porque é claro que nós por mais conhecermos a doença nunca mais somos a pessoa que ama Eu vou ser sincera eu não gostava da divulgação física como vai mostrar por dizer de medo mas depois de ver que tinha capacidade de fazer isto e muito mais de facto eram excelentes tímulos de motivação Eu digo-vos muito elas conseguem muito mais do que aquilo que elas acham é quase como se elas tivessem a concepção que elas têm delas prósias é muito menor do que aquilo que elas estão a valer neste momento e que elas podem valer e acho que é muito mais divertido a vida torna-se mais divertida e é isto que se chama viver a vida portanto aproveitem Se gostou deste programa clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios se ainda não subscrever o nosso canal do Youtube faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades e se inscreva no canal se inscreva no canal